Oi pessoal, a dica de hoje é ver um índio, tá? Do Melo Manara e do Hugo Prat O Manara, ele é conhecido, fez boja, fez o clique Tudo já publicado aqui no Brasil E o Hugo Prat, ele é o criador do Corto Maltese Conta a história dessa moça aqui, né? Que ela é atacada por esses dois índios E ela é salva por esse rapaz aqui E ele leva ela pra casa A partir daí, né? No caso, ele mata os caras Só que isso acaba causando uma confusão Porque tanto o povo da cidade, os soldados vão tentar localizar Quanto os índios acabam localizando os companheiros mortos, né? E começam a rastear E aí, nisso, cria a confusão dos índios atacando a casa Dessa família E durante o ataque A família vai descobrindo os segredos, né? Sobre a história de cada um Que a mãe guardava, né? E posteriormente há um ataque na cidade também O que torna essa história interessante é o desenrolar dela Os desenhos, né? Você pode ver que é muito bem detalhado O trabalho do Manara Aqui ele faz um trabalho com muitos detalhes Acho que supirou só na... Só na... 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 Na minissérie dos Borjas Tá? E essa é a dica do... Do dia Manara Verão índio E aí E aí